E aí galera, beleza? Aqui é o Pablo. Eu vou ensinar hoje aí pra vocês como criar o seu primeiro aplicativo para Android sem saber nenhuma linguagem de programação. A ferramenta que nós iremos utilizar será o App Inventor 2. Uma ferramenta que foi criada pela Google em 2010, só que hoje em dia ela é mantida pelo MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Então vamos digitar aqui na pesquisa do Google App Inventor 2. Essa primeira e segunda opção também é do App Inventor, mas nós iremos abrir essa aqui, a terceira. Depois que a gente abre o site do App Inventor, a gente clica aqui em Create Apps. Pra gente poder entrar no App Inventor e começar a desenvolver os nossos aplicativos, a gente deve ter uma conta na Google. Pode ser o mesmo que você utiliza para o seu Gmail ou qualquer outro aplicativo do Google. Mas se você não tiver nenhuma conta, você vem aqui em Criar Uma Conta. E aqui eu vou criar uma conta rápida aqui. Depois de preencher todos os campos, eu venho aqui em Próxima Etapa. E agora eu clico aqui em Prosseguir. Eu clico aqui no primeiro botão. Aqui é todo o termo de licença do App Inventor. Eu clico nesse botão aqui para aceitar os termos. E essa aqui é a primeira tela do App Inventor, onde ficam todos os meus projetos que eu vou criando. Ele está perguntando se eu quero fazer uma pesquisa, eu vou dizer que eu quero fazer depois. Aqui são alguns tutoriais explicando como configurar o emulador e como colocar o nosso próprio celular para seu emulador. Isso aqui eu já tenho aulas gravadas aí. No final eu vou mostrar onde vocês vão olhar as outras aulas. Essa aqui é só uma introdução ao App Inventor para quem não conhece. Então eu vou apertar aqui no Continue. Então essa é a tela principal. Eu ainda não tenho nenhum projeto criado. Eu venho aqui em Start New Project. Ele me pede o nome do projeto. Eu vou colocar o nome de Calculadora. Esse vai ser o projeto que a gente vai criar. Algo bem simples. Vamos colocar apenas dois campos para serem somados. O projeto foi criado. Se ele não abrir automaticamente, é só apertar aqui nele. Ele abriu. Demorou só um pouco aí por conta da lentidão aqui da minha internet. E essa é a tela de desenvolvimento do App Inventor. Aqui nessa primeira palheta aqui, é onde estão todos os componentes. Que eu posso arrastar e adicionar aqui na minha View, onde está a minha Screen 1. E aqui são as propriedades do componente selecionado. Então a gente vai adicionar aqui um label. Vamos adicionar um TextBox. Vamos adicionar mais outro label. Mais um TextBox. E um botão. É dessa forma que vai ficar o nosso aplicativo. E a gente vai começar a configurar as propriedades desses componentes. Vamos selecionar primeiro a nossa Screen 1. Aqui eu vou alterar apenas o título da minha aplicação. Vou tirar esse Screen 1. Vou colocar o nome de Calculadora. Então eu venho aqui no título, no Title. E coloco Calculadora. Aperto Enter. Se eu subir aqui a barra de rolagem. Percebam que já alterou aqui o título. Agora eu vou selecionar o meu Label 1. E aqui eu vou alterar o Text dele para valor 01. Vou colocar dois pontos. Vou selecionar aqui o meu TextBox número 1. E eu vou mudar essa propriedade aqui do Ident dele, que está automática. E eu vou colocar aqui Fill Parent, para que ele possa expandir esse meu TextBox até o final aqui. Então depois de selecionar aqui Fill Parent, eu aperto em OK. E isso aqui ele vai obedecer o tamanho de cada celular. Independente aí da resolução. Ele sempre vai ficar esticado aí na tela toda. E eu vou limpar essa propriedade Hint aqui. Porque quando ela estiver executando no meu celular, ela vai aparecer esse nome aqui. E eu não quero que apareça. E esse nome some assim que o foco vem para o TextBox. Mas eu não quero que apareça. Então, por isso eu apaguei. Vou selecionar aqui o meu próximo Label. Vou alterar o Text dele aqui para valor 02. Dois pontos aqui no final. Vou selecionar o meu TextBox. Vou limpar aqui o Hint dele. E no Edit, vou colocar também Fill Parent. Agora eu seleciono por fim o meu Button. Baixo aqui a barra de rolagem. E mudo o texto dele para somar. Aperto Enter. E assim que vai ficar o design da nossa aplicação. Agora para codificar o nosso botão somar, a gente vem aqui nos blocos. A gente pressiona nesse botão aqui. Percebam que eu tenho várias funções aqui. O Control, Logic, Matemática, Texto, Lista, Color, Variáveis e Procedures. E aqui estão todos os componentes que eu adicionei dentro da minha Screen 1. No caso eu vou utilizar aqui só o botão. Então eu vou pegar o bloco referente ao Click, que é esse primeiro botão aqui. Só que agora eu vou voltar novamente aqui no meu design. Porque eu esqueci de colocar mais um TextBox aqui embaixo. Que vai ser referente ao resultado da soma desses dois valores. Então eu vou limpar aqui o hint dele. Vou pegar o Edit e colocar Fill Parent. E para dar uma diferenciada nele, eu venho aqui no Background, Color. E vou colocar a cor amarela. Agora sim eu volto aqui nos blocos. Então agora é bem simples. Eu já coloquei o bloco do Click. E aqui dentro eu vou fazer a soma. Então eu venho aqui no meu TextBox 3, que vai ser o resultado. Eu vou baixar aqui a barra de rolagem dele. E vou pegar esse Setting, Text2, que é o texto que vai ser colocado dentro desse TextBox. Então eu clico lá nele, arrasto e encaixo aqui do meu bloco aqui do Click. E aqui ele espera um bloco de resposta. O que ele vai receber? Então eu venho aqui em Matemática. Vou subir aqui. Eu tenho um bloco de soma. Então eu pego esse bloco, encaixo aqui. E agora eu venho no meu TextBox 1, baixo aqui a barra de rolagem. Assim como eu tenho um bloco que recebe o valor, o Setting, eu tenho só o Text, que é o valor que está dentro do meu TextBox. Então é isso que eu vou pegar e colocar aqui. A mesma coisa eu venho aqui no meu TextBox 2, pego a propriedade Text dele também. Com isso está feita a soma dos valores dos nossos campos. E agora a gente sobe aqui a barra de rolagem. A gente pode vir aqui em Building. E vir bem aqui em App. Nessa parte onde tem Save, APK to my Computer. A gente clica nela. Ele vai gerar o APK dessa nossa aplicação. Então ele abriu aqui a tela onde eu quero salvar o meu APK. Vou salvar aqui dentro. Vou apertar só em salvar. E ele vai fazer o download aqui. Esse aqui é o nosso APK. O tamanho dele ficou em 1 MB e 33. Vou dar um CTRL C aqui nele. E eu venho aqui dentro do meu celular. Vou criar uma pasta com o nome de APP. E dentro dela eu vou salvar o meu APK. Ok. Então vamos rodar aquele nosso aplicativo aqui dentro do celular. Eu vou aqui abrir as pastas. Tem aqui em APP. Pensei no que está aqui. Calculadora. Vou aqui em instalar. Vamos aqui em abrir. Perceba que está aqui o nosso aplicativo. Vou colocar 4 aqui no primeiro. Venho para o segundo. Vou colocar o 6. Aperto aqui no pronto. E depois eu venho aqui em somar. 10 aqui embaixo. Que foi o valor da nossa soma. Então é isso pessoal. Vocês viram aí que é bem fácil criar um aplicativo para Android. E agora eu vou mostrar onde vocês encontram os outros vídeos aí. Explicando mais sobre o APP Inventor. Esse aqui é o meu canal. Que é o Pablu. Com 3 L e 1 U aqui no final. Se você ainda não é inscrito. É só apertar aqui para se inscrever no canal. Após acessar. E aqui eu tenho meus últimos envios. Eu sempre posto aí um vídeo por semana. Geralmente as quartas-feiras aí. E aqui eu tenho uma playlist. Chamada APP Inventor 2. Onde eu tenho até o momento 61 aulas de APP Inventor. Lembrando que tudo aqui é de graça. Não é nada pago. Não vai ter nenhum curso aí para você ter que comprar depois aí. Beleza? É tudo de graça aqui no canal. E tem o meu site também onde eu posto todos os vídeos que estão no canal aí. No YouTube. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado. Curte aí. Compartilhe esse vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal também. Beleza? Um abraço. Valeu!